Começa agora mais um Aventurando, eu sou o Rafael Monge, tô aqui com o meu amigo Márcio Moreira, e aí Márcio, tudo bem? E aí galera, que bom estar aqui novamente com vocês nessa tarde chuvosa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro tá bem chuvosa. Que felicidade, um feriadão com friozinho, adorei. Também gosto, também curto. E nesse clima, nesse clima de quase um invernito aqui no Rio de Janeiro, por onde você tem se aventurado, Márcio? Aproveitando o friozinho, fazendo a loucura de separar um tempo, por que loucura? Porque eu tenho andado meio arqueólico com o PNP, então eu preciso ter dado um tempinho, dar aquela esfriadinha, pra poder descansar, também poder, né, enfim, ter lazer. Porque eu tava precisando de Aventurando pra poder passar nos meus Aventurando, porque tava difícil. Sempre repetindo, dizendo que não, tô preparando as coisas do 3, 2, 1, toda... Então eu precisava ter um momento com família e coisa e tal, e eu fui assistir, além do Câmbito da Rainha, que foi um Aventurando Magica Sua do episódio passado, muito boa. A Minéga assistia a Miné em Paris. Quando você assistia... Eu assisti Bárbaros. Cara, que série maneira. É o Vikings com outro skin. Ah, cara, o Vikings não me prendeu tanto quanto Bárbaros, não, vou te falar. É, maneiro. Não me prendeu tanto, não. Claro que o Vikings tem uma produção, vamos dizer assim, mais eloquente, vamos colocar dessa forma, né? Mais hollywoodiana. Mais hollywoodiana, os bárbaros têm aquela pegada mais de... Porque acho eu que é uma série alemã, porque o idioma original dela é alemão. Só que Bárbaros é alemão, né? Legal. Só que o bacana é que os romanos falam em latim, cara. Aí me pegou mesmo, velho. Porque não tem como, não tem como. Você fica no mundinho, você entra no mundinho. Os personagens são muito legais. Só no primeiro episódio tem duas, três estouradas de cabeça que tu... Uou! Uou! E no final tu... Uou! Aí você... Maneiro. Aí você fica de... Fica de bobeira. Série muito boa. Recomendo pra caramba. Quem joga RPG, eu acho que é... Vai dar muita inspiração pra vocês. Super recomendo mesmo. Cara, e... Por onde eu me aventurei esta semana? Tá bem. Eu tinha algumas opções. Mas a minha opção vencedora... Ela aconteceu ontem à tarde. Quando eu joguei pela primeira vez Magic the Gathering físico. Que coisa gostosinha, cara. Eu vou te falar que... É quase aquela... A sensação de jogar um RPG... Da dinâmica, né? Que, pô... Você tem que juntar com os amigos, tá na mesa... Cara, eu... Foi aquela mesa... Não, então... Foi... É... Foi isso que eu curti. A gente jogou Commander, né? Então, cara... Zero competição. Eu tava aprendendo o primeiro jogo. Então, tipo... Olhava a carta. Não avisava. Ó, pô... Tem que... Faltou desvirar. Aquele ali não desvira mais. Ou vira esse aqui. E como eu sou... Dentro do... Do... Do MTG Arena... É, o Arena te leva pela mão, né? Você... É... Você tem as cartas sendo viradas automaticamente. Eles ficam brilhando as cartas que você pode usar no turno. E as que você não pode. Então, bem. Tranquilo. Você vai jogar uma... Você vai jogar uma... Não sei o que o pessoal ainda chama desse jeito. Eu sou jogador de Magic das antigas mesmo. Mas tu vai jogar um mesão. Ainda chamam de mesão. Mesão. Chama de mesão. Tu vai jogar um mesão. Com... Cada um. Eu... Pelo menos... Eu tenho um deck meu. Verde e vermelho. De gerar criatura. Então... O meu lado da arena. O meu lado da mesa. Fica pinhado de carta. É subir carta. Descer carta. E mana, mana, mana. Rodo. Cara, tem rodada minha que eu gero 30 de mana. Numa rodada só. Isso. E desce tudo da mão. É assim. E fica aquele troço assim. E o outro jogador também. Todo combado. Então, pra você administrar. Os cruzamentos de possibilidade. Esse aqui não pode fazer isso. Porque a carta do outro tá bloqueando. Mas aí, essa aqui é um feitiço. Então, ela age primeiro do que essa. Que é um encantamento. É muito doido, cara. Mas a gente joga uma mágica de interrupção. Cara, dá um nó na cabeça, brother. É, velho. É muito doideira. Muito doideira, cara. E aí, tô curtindo demais. Primeiro joguinho. Agora, acabei com aquela sensação de, tipo, quero mais do meu deck. Como eu posso melhorar? Como é que eu faço um upgrade? E agora, é. Agora já era. Agora eu falei. Vou arrancar a televisão da sala pra comprar booster de Magic. O meu final vai ser esse. Não tem pão de correr. E como o Magic foi pra mim, né? Ele teve esse efeito novidade. E eu estar conhecendo. Alguém que conhece uma mesa de RPG, né? Eu conhecendo um novo hobby. O nosso episódio de hoje é para falar do efeito novidade. É o tema do Aventurando hoje. Então, Márcio Moreira, nos dê essa definição. O que é o efeito novidade? Cara, o efeito novidade é exatamente o que o nome sugere quando a gente vai falar de RPG. O efeito novidade é o resultado emocional impresso naquele que você quer impactar com um evento de estreia. Com um evento de início. Com um evento que surge. Com uma coisa que acontece. Uma coisa que é muito nova. Que é muito diferente, principalmente. Quando você traz algo que é muito diferente pela primeira vez pra alguém. Aquilo marca a pessoa. E a gente sempre aqui fala do 3, 2, 1. E hoje a gente está mais tendendo a terceira perna do 3, 2, 1. A última perna do 3, 2, 1 que é o inesquecível. Tornar uma experiência inesquecível. E um dos elementos pra se tornar uma experiência de RPG inesquecível. Cara, com certeza é você fazer com que as suas sessões sejam sempre uma novidade. Elas tenham sempre um gostinho de novidade. Fica fácil até pro cara que é recém-chegado no hobby. Mas pro cara que já é antigão. É um desafio. É um desafio. Falando, pode se achar que é uma coisa fácil. Mas principalmente quando você começa a jogar muito. E o teu grupo já te conhece muito. E a gente aqui não fala só pro mestre. A gente costuma falar que o mestre, jogador... Dentro da mesa são todos jogadores. Só tem diferenças no seu papel. Então, o jogador também pode surpreender e trazer novidades pro restante da mesa. Pro mestre e tudo mais. Então... O jogador traz muita novidade. É porque como a gente aqui tem esse papel de abrir os olhos pras pessoas. Pras coisas que acontecem e passam batido. Se você parar pra pensar, o jogador... Eu acho que em volume... Em volume de pequenas novidades. Vamos colocar assim. Em volume de pequenas novidades é o que mais abastece a mesa com pequenas novidades. Pro mestre, então... O tempo todo ele é pego de calça riada por alguma ação que o jogador fez e ele não contava. Então, de certa forma, é um efeito novidade. Mas não é bem surpreender com algo. O efeito novidade seria aquela coisa... O ineditismo. Entendeu? Seria o ineditismo. Existem, inclusive, alguns jogos que tentam emular isso. Você pega, por exemplo, o DCC. Ele tem aqueles dados estranhos pra ele tentar emular o quê? A primeira vez que você olhou um D20, né? A primeira vez que você olhou um D20. Então, um D20, um D8, um D10, um D12. Então, assim... Ele tem muito disso. O RPG, quando eu mostro pra pessoas que nunca jogaram... Elas costumam dizer... Nossa, que jogo diferente, cara. Eu fui pra casa... Geralmente eles falam isso. Eu fui pra casa pensando e não conseguiu sair da minha cabeça. Aí eu falo pra ele... É, cara. Bem-vindo ao mundo daqueles que têm a mente sequestrada pelo RPG. Porque, às vezes, eles estão trabalhando... E o troço vem na tua cabeça. Te... 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 Não te atrapalhar, mas fazer uma visitinha que vai tomar o seu tempo. É, e o que a gente fala do... De você buscar, né? De você ter experiências inesquecíveis e tudo mais. E você, com isso, se atentar pro efeito da novidade. É o fato de que se isso não acontecer, né? Se as mesas que vocês estão jogando, elas não têm esse sentimento aparecendo. Nem que seja de vez em quando. Nem que seja de uma vez ou outra. As pessoas têm a tendência a se acostumar e a tua mesa pode chegar ao fim, né? Ela pode te achar em uma rotina e aí só ir dispersando, né? Pois é. É o que eu falei, né? É muito mais fácil você... O RPG, ele por si só, já vai ser uma novidade pra quem chega. Agora, o cara que já tá anos e anos naquela batida, anos e anos jogando RPG, se você sempre preparar os mesmos artifícios, os mesmos jeitos... É tropes que se fala? Os tropesinhos? É, os tropos. Em português, pra tal, é tropo. Tropo, tropo. Então, os mesmos... Sabe, a galera já vai sacando... Ó, de novo, esse cara vai vir com aquele traidor. Ó, de novo, ele vai vir com esse negócio. De novo, ele vai vir com o NPC sinistrão que vai pagar uma missão pra gente, ó. Ó, hum, de novo, ó. Hum, esse negócio aí não tá ali não, ó. Hum, de novo, ó. Então, vai ficando previsível. A galera até não reclama. A galera até não faz esse comentário que eu tô fazendo. Mas no inconsciente dela, ela já vai levando porque ela já sabe. Entendeu? Ela já sabe. E aí, isso pode acabar acarretando num... Ah, já... Ah, vai... Aí cai na rotina e pronto, ferrou. É, a cara, a Briana deu um exemplo excelente. Que, às vezes, você já sabe o que a pessoa vai fazer só pelo riso ou pelo tom da voz. E é isso mesmo, cara. É exatamente isso. Você já fica tão ligado. Você já conhece tanto aquela mesa. Você já conhece tanto o modus operandi de como a turma toda joga. Que o próprio tom de voz, você conduzir a narrativa, seja como mestre, seja como jogador, de uma forma. O restante da mesa já sabe que não vai ser surpreendido. Ele já sabe que vai ter alguma coisa que eles... Sei lá, por exemplo, um exemplo básico, por exemplo. Na minha turma de infância, na galerinha que eu comecei a jogar. A gente tinha um mestre que a gente sabia quando ia começar um combate, porque ele mudava o tom de voz. Caraca! Juro pra você. Tipo, a gente tava sentado normal, jogando, ele tava narrando e tal, não sei o que. Bastava... Ele se ajeitava na cadeira e falava... Não, aí vocês encontram... Aí, cara, era combate. Era entrar... Sabia que ia acontecer alguma coisa que ia ter combate. Tem umas marcas, né? Tem uns registros, assim. Tem um elemento de poker Texas Hold'em no RPG de mesa. Precisa ter essa coisa de... O mestre precisa estar atentado pra alguns playfaces, entendeu? Eu costumo dizer de você entregar um NPC que parece sinistrão e o cara ser um bostão. E o cara que parece ser um bostão ser um sinistrão e também o oposto. O cara que é sinistrão realmente ser o sinistrão e o cara ser o bostão ser realmente bostão. Você ficar fazendo essas intercaladas pros jogadores, que nem o Gordilho colocou aqui. Ninguém mais acredita na menina na floresta pedindo ajuda. Isso aí. Entendeu? Então, se você for previsível, ficar sempre fazendo... E aí, ó, te peguei, e aí, amor, eu te peguei, e aí, não é mais, não pegou ninguém. É que nem a história do garoto que caiu no fosso, que a gente ouve da avó, do pai, da mãe, caiu no fosso. Olha o fosso... Não, como é que é? Não chega perto. O lobo tá vindo, o lobo tá vindo. Aí, quando o lobo vier de verdade, ninguém vai acreditar no menino. Então, é mais ou menos isso que você precisa se atentar e precisa ter consciência de por que você deve sempre fazer o efeito novidade. Boa. Outro motivo pra criar o efeito novidade é o engajamento. Porque com o efeito novidade no engajamento, a pessoa vai pensar assim, não, eu vou jogar na próxima vez. A gente já falou isso aqui, mas eu vou falar porque eu não sei o que vai rolar. Eu tô aqui... E aí, a gente já falou muito no episódio sobre downtime, a gente já falou muito sobre isso, de como... A gente ainda vai ter um dia falar só sobre cliffhanger. E supombra com cliffhanger, né? Exatamente. Então, se você fizer até mesmo... Tem gente que até mesmo fazer cliffhanger e não sabe fazer, faz sempre o mesmo cliffhanger. É sempre o cliffhanger, sei lá, do combate. Ah, você só acaba com o combate diferente. Do perigo, ou o cara deixando o perigo. É, exatamente. Ou da revelação bombástica de um traidor. Nunca muda. Sabe? Aquele cara que sempre vai calibre cliffhanger. A gente já falou aqui que você não precisa de muita coisa pra fazer um cliffhanger. Você fazer o mistério do Goblin Eloquente, é um exemplo disso. Você terminar uma sessão com um negócio louco, né? É algo importante. Isso aí. E uma das coisas que a gente também fala, né? É sobre a percepção de momento. Quando a galera que tá esperando aquela chegada do dia do jogo, do RPG, né? É você trazer o efeito da novidade. Aquela galera que sabe que naquela mesa ali, todas as jogatinas, toda sessão de jogo, a cabeça dela explode. Ou, cara, ele não sabe o que vai acontecer. Ou eles têm que planejar pra que o planejamento deles dê certo. E aí a galera quer saber como vai desenrolar. Como é que é essa nova estratégia que eles bolaram pra lidar com a situação. Então, você ter esse efeito novidade na tua mesa em si, eles acabam encarando, né? O dia do jogo, do RPG, eles ficam com aquela expectativa lá em cima. E não é, tipo, a minha pelada de quarta-feira. Vou porque tá marcado, sabe? Porque a tendência disso dá problema, né? E lá na frente a mesa morrer... O que é mais louco, cara, é que... Pra pelada de quarta-feira, você talvez não precise de tanta emergência. De tanta precaução e preocupação em fazer novidade toda semana. Não, não. Agora, com o RPG, a gente tá tentando aqui fazer uma live. Pra as pessoas se conscientizarem de que precisam. Porque a má vontade tende a ser maior. As pessoas vão pro RPG com uma tendência a ter uma má vontade maior. Se o negócio não for... Talvez por ser, não tô aqui falando pejorativamente pra quem joga bola. Eu tô falando aqui na categoria da coisa. Indiscutivelmente, o RPG é uma atividade intelectual. Minto, não. Não é minto, não. Não, reforço. Não é porque quem joga bola sejam pessoas desprovidas de intelecto. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pela categoria da coisa. Atividade em si. Atividade em si. Atividade em si é uma atividade mental. Isso. E a outra é uma atividade física. Então, por você estar numa atividade mental, é óbvio que você quer ser desafiado. Olha aí as demandas. Você quer ser desafiado na dimensão do intelecto. E uma das faculdades mentais é, sim, a criatividade, é o engajamento criativo de você ali, tá fazendo aquela criação mútua, aquela criação em grupo ali. Então, você precisa ter esse tipo de investimento e também ver que você tá tendo retorno nesse tipo de investimento. Eu tô investindo meu tempo aqui, porra, eu não quero ser sempre a mesma... Imagina você ter sempre a mesma questão de matemática pra resolver. Pra quem? Eu tô falando aqui pros CDFs agora, que tem algum tipo de prazer fazendo um desafio de matemática. Olimpíada de matemática. Aí tu vai lá e tem na Olimpíada de matemática a mesma questão. Aí chega no outro dia a mesma questão. Jogos de videogame funcionam dessa forma. Costumam dizer que os jogos de aplicativo, eles têm uma duração média de, no máximo, no máximo, estourando um ano. Pouquíssimos jogos só conseguem ficar mais de um ano se renovando. Eles têm que embolar o tempo todo. Vamos dar um exemplo aqui de Clash Royale. Tem que o tempo todo criar uma carta nova. Candy Crush, é. Clash Royale, não. É Clash Royale. Não, Candy Crush. Candy Crush é um jogo também que tu instala daqui a um tempo, tu... Tchau. Entendeu? Tem que ter uma pecinha nova, um docinho novo, alguma coisa do outro. O Clash Royale... Eu, de vez em quando, jogo Clash Royale. Tem que ter uma cartinha nova, de vez em quando, pra poder sair daquela mesma isso. Senão o jogo permanece a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem novidade, não tem... Por isso que em séries criam especiais. Pô, Simpsons tá há mais de 30 anos já. Sim. 30 anos. Ao meu ver, ele é a mesma coisa. E não muda, brother. Até mesmo os especiais. Especiais de Halloween, de Natal, que serviam pra sair da rotina, num espaço grande de tempo, essa frequência virou rotina. O especial de Halloween e o especial de Natal já virou rotina. Os Simpsons precisariam de alguma coisa que saísse muito mais da rotina. Tipo um fim, né? Tipo um... Sei lá, um bebê novo na família. Ou eles mais velhos. Não sei. Mas não dá mais. Não dá mais. Então você precisa ter uma certa novidade pra poder gerar. E a gente vai falar já já, geralmente na nossa pauta, o tópico de comprovações é o mais curtinho. Nesse episódio vai ser o maior de todos. E a gente vai explicar por que que o nosso cérebro, ele não lida muito bem com rotina. Por que que ele não lida muito bem. E depois a gente vai, como sempre, dizer pra vocês umas dicas de como você pode aplicar o efeito novidade. É, então, já pra gente entrar na seara das comprovações e pro pessoal entender um pouquinho como que um efeito novidade, ele pode funcionar na prática, qual é o primeiro exemplo, a primeira comprovação que você traz da eficácia de por que que a galera precisa de um efeito novidade, por que que ele acontece pra gente trazer essa conversa pro escopo do RPG? Então, o efeito novidade, tá? Conhecido também por alguns como característica simétrica, eu não coloquei isso na pauta, como elemento assimétrico, uma coisa do tipo. Mas como fica um efeito novidade, ele gera na nossa cabeça uma coisa que os psicólogos chamam de explosão minésica. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é essa explosão minésica e como que a gente usa ela a favor do nosso, da nossa experiência de RPG. Beleza? Então, vamos lá. Em um estudo, vou ter que ler algumas partes aqui da pauta, tá, galera? Porque tem os nomes, eu não quero errar os nomes. Isso aqui foi tirado de alguns estudos, de alguns livros que eu leio a respeito de eventos e construção de evento, construção de experiência, que eu gosto bastante de estudar essa parte, principalmente pra montar o nosso 3-2-1 RPG. Em um estudo, Dothi Bainstein e David Rubin entrevistaram, eles pegaram alguns entrevistados, tá, que foram, eles simularam a vida de um bebê, eles chegaram assim e falaram assim, ó, um bebê acabou de nascer. Beleza? Um bebê acabou de nascer. Eu gostaria que vocês listassem quais os 10 eventos mais importantes que esse bebê que acabou de nascer vai ter ao longo da vida. Os 10 mais importantes. Aí eles pegaram todos esses eventos que as pessoas relataram e botaram os mais votados, eles criaram e votaram, né? Sabe que tipo o chat de rede social? Tu pode adicionar elementos na votação? Os mais votados e adicionados ali, eles foram colocando e fizeram um ranking. Tá? Esse ranking teve ter filhos, casamento... Tava na ordem dos mais votados. O primeiro foi ter filhos. Ter filhos, casamento, o primeiro dia na escola, faculdade, se apaixonar, a morte alheia, aposentadoria, sair de casa, a morte dos pais e primeiro emprego. Mesmo a morte dos pais sendo parecida com a morte alheia, é a resposta que a maioria foi colocando e foi o que mais apareceu. Tá? E vocês perceberam algum padrão? Perceberam? A maioria dessas paradas que foram votadas, elas foram, elas estão situadas dentro de uma janela que fica entre os 15 anos de idade e os 30 anos de idade. Seis das dez. Seis das dez. Isso estatisticamente falando. Claro que você pode ter filho depois dos 30. Mas estatisticamente falando, seis dessas dez, elas ficaram entre os 15 e os 30 anos. A psicologia chama essa janela de 15 a 30 anos de idade de explosão minemésica. Eu chamo de saudade. Verdade, é verdade. Mas elas chamam de explosão minésica. Minemésica não, minésica. O que é isso? É uma explosão de... O teu cérebro, ele tá mais engajado com aquele período de tempo que corresponde apenas também estatisticamente a 20% da vida de um ser humano típico. Isso se comprova também pelo fato de que os idosos, eles tendem a se lembrar mais também dessa época. E o que que acontece entre os 15 e os 30 anos de idade? É a fase com o maior número de primeiras vezes. É, isso é verdade. Porque nessa época que você é adolescente e tá começando a sua vida adulta, é engraçado, né? Porque você experimenta muita coisa pela primeira vez. Você tem a sensação de que você ainda tem o mundo inteiro pela frente pra desenrolar, pra que as coisas vão acontecer. E até a sua percepção de tempo, ela é diferente, né? Eu quando lembro do meu tempo de escola, parece que os dias eram mais longos e você conseguia fazer mais coisas. Por exemplo, a gente ficava esperando a época de férias pra você ter três meses em casa. E naqueles três meses, se a gente para pra pensar, a cada período de férias, a cada três meses que a gente tinha livre ali, coisas completamente diferentes aconteciam naquela janela de três meses, né? Era impressionante. Como uma férias, as férias de um ano pras férias do outro, coisas completamente novas e diferentes aconteciam. Se a gente for pensar isso depois de adulto, agora mesmo, a tendência das minhas férias agora serem muito parecidas com as do ano anterior e do anterior, elas são bem maiores de acontecer, né? Tipo, as minhas férias agora, mesmo... Ah, eu viajei. Tá, no ano passado você também viajou, sabe? Sim. As coisas tendem a se repetir mais. Sim. E tem uma outra questão. Além desse elemento, né? Perceptivo, que a gente vai voltar nele, existe uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, que é a relatividade matemática. Pro idoso, por exemplo, um cara de... Bota aí pro idoso... Eu vou me enquadrar então, não vou fazer não pra não parecer ofensivo que o pessoal aqui tá se identificando, eu vou falar aqui a faixa etária que eu pertenço. 40 anos. Pra uma criança de 4 anos, um ano é apenas um quarto da vida... Um... Penas não. É um quarto da vida dela, é muita coisa. Um quarto da vida dela é muita coisa. Pro cara de 40 anos, um ano é apenas um quarenta avos da vida dele. Então, relativamente falando, matematicamente falando, a relatividade do tempo aí, pro cara mais velho, passa mais rápido também por isso. Pra criança, a percepção dela do tempo vai diminuindo. Mas, voltando pra questão da percepção, da esposa hominésica, a esposa hominésica também dá uma certa ideia de correr o tempo numa velocidade mais lenta quando você está fazendo algo de diferente. Sim. Tá? E foram feitos outros dois... Outros dois... Outros dois experimentos. Um desses experimentos acrescentou mais um elemento. Só que esse mais um elemento, ele é meio que previsível, tá? Mas ele acrescentou mais um elemento. Eu vou falar desses dois elementos que comprovam a esposa hominésica e que trazem essa questão da dilatação temporal, tá? Que dá aquela sensação do tempo parar. E se você quer criar essa sensação na tua mesa de que o tempo parou, fica colado com a gente aqui. Vamos até o final, vamos no raciocínio aqui que a gente vai junto e depois a gente vai trazer estratégias pra você implementar na tua mesa. Vamos lá. Foi feito um outro experimento, tá? Esse experimento foi... Claudia Raymond, no livro Time Warper, diz que a chave para a explosão hominésica é, portanto, uma vida mais intensa. É o efeito que a novidade gera no nosso cérebro. Na faculdade de medicina de Baylor, os participantes receberam uma série de imagens. Uma série de imagens, tá? E essas imagens, elas eram mostradas no mesmo quantidade de tempo. Isso, pela mesma quantidade de tempo eles mostravam. Elas tiravam e ficava pouquinho tempo, mas era o mesmo tempo também que ficava de fora. Provavelmente deve ter sido uma máquina, não uma pessoa para poder ter a exatidão da imagem sendo mostrada, tá? E a sequência de imagens era a seguinte. Um sapato marrom, um sapato marrom, um sapato marrom, um despertador, um sapato marrom, um sapato marrom. E o que acontece? Você pedia para os participantes depois dizerem quanto tempo eles achavam que cada imagem ficou exposta. E eles eram categóricos em afirmar que o despertador ficou mais tempo. Porque o despertador quebrou o padrão. ou seja, o nosso cérebro ele também se entedia. Ele fica entediado o nosso cérebro. E o único jeito de você e ele ficar buscando logo o próximo evento como se fosse assim um vai e fala logo, vai e mostra logo, vai e anda logo para que ele se alimente logo de novas experiências. Afinal de contas, as sinapses são sedentas por isso. Então ele fica sedento por novas experiências. E aí quando aquela experiência aparece diferente, aquela imagem nova aparece quebrando um padrão, o que acontece? Ele demora, não é que demora, mas ele se dedica mais para esmiuçar aquele momento. Parece que ele fica degustando aquele momento. E aí a tua percepção muda. Porque com o sapato marrom ele já sabe o que ia vir na sequência. Apareceu um sapato marrom ele já se desligou. Ele já se desligou, já via, já via. Lembrei de uma outra parada que acontece com a gente muito também, da gente ter uma percepção ainda maior. Além disso, tudo que a gente tem de rotina, de ser velho e comparado com criança tem uma fração de tempo menor. Você já reparou que a gente vive de evento em evento do ano, em data comemorativa em data comemorativa? É verdade. A gente está sempre olhando para a próxima data comemorativa. E aí os interstícios, o nome de dia, o termo do dia, os interstícios entre uma data comemorativa e outra não são celebrados, não são comemorados. A gente está falando de Natal, acaba o Natal, o pessoal deleta Natal. Isso. O pessoal já está falando do Réveillon. E vira Carnaval. É Réveillon e Réveillon. Já é Carnaval. Acabou o Carnaval, já estão falando de Páscoa. É isso aí. Aí quando você vai ver, já é Natal na Líder Magalini de novo. Exatamente. Então você está, na verdade, antecipando o teu cérebro, ele não consegue lidar com a rotina muito bem. Ele já quer, eu quero experiência nova logo, eu quero experiência nova logo. E se você fizer uma rotina o tempo todo, imagina se a gente não tivesse esse monte de data comemorativa, tivesse uma só, é desgraça que ia ser. A gente ia ficar o ano todo só falando dessa data comemorativa. Entendeu? A gente tem muito essa tendência. A gente tem demais essa tendência. O outro teste, o outro artigo que, o outro teste que eu trago aqui, foi um que foi feito pelo cara, deixa eu ver o nome do boneco. Eagleman. Qual o nome dele? Eagleman. Eagleman, exatamente. O Homem Águia. O Eagleman, ele fez um teste que ele mandou, é esse que vai acrescentar o novo elemento, novo, que já está implícito do que é, mas novo elemento. Ele botou a galera para saltar de 45 metros de altura numa tela de segurança, numa rede de segurança. Velho, mesmo tendo uma rede de segurança, é que nem o lance do Bang Jump, mesmo que você está amarrado. É. Está por lá. Não, nunca. Nem se me pagasse um pulo. 45 metros. Ele botou a galera, um teste simples, básico, a galera pulando dali. E o que é que se constatou? Pediu para o pessoal dizer, depois que terminou, quanto tempo você acha que durou a tua queda? Não pode recorrer a papel, fazer cálculo de lei da gravidade, nada disso. Nada disso. Diz aí quanto tempo durou. Em média, esse grupo elevou o tempo de queda em 36%. O tempo era X e eles aumentaram em mais 36% esse tempo X. E é doido, porque é o que a gente estava falando, de você mexer com a percepção de tempo, como um tempo que, mesmo que tenha variação de peso entre as pessoas, a variação do tempo vai ser baixíssima, porque é queda da gravidade, pela gravidade. Então, o que a galera interioriza no momento que você tem uma descarga de adrenalina enorme, que você está fazendo uma coisa que você não conhece, que você está se jogando no desconhecido, você tende a... E eu vou te falar, ainda que o cara tenha a sensação do cara se de medo ou de preocupação, que ele está solto no ar para cair numa rede de segurança. O cara não está curtindo de tipo, olha, estou tranquilo assistindo meu futebolzinho na televisão. Não. O cara está ali com a adrenalina lá no alto e meu irmão pensa no meu irmão, pulei, vai dar ruim. Sabe? Alguma coisa assim. Mas, ainda assim, o cérebro do cara está transformando aquilo num evento de importância que está dando... Está gastando mais espaço em gravar aquele momento, aquela percepção de tempo. Isso é muito maneiro. Exatamente. É o elemento que a gente está adicionando aí nessa equação. É o elemento emocional. É o que eu falei. Parece óbvio, mas havia uma emoção ali intensa envolvida. Do outro... No outro ponta do diâmetro, na outra ponta da lança, está o que o Gordinho colocou aqui. É que nem filando detran, parece uma eternidade. É a anti-emoção. Você ali... Na verdade, até você tem uma emoção grande ali, mas é uma outra, diferente da excitação. Você ali está no extremo do tédio. sabendo que existe um outro evento que está ansioso para ter, que é o ser atendido e ser dispensado e ir embora. Isso aí. Essa fila gigante que tu fica lá, enorme, aquilo ali, o teu cérebro está entediado. Sabe por que quem não processa rápido o tempo ali no caso? Por que não processa? Porque não é dado input nenhum. E aí, por não dar input nenhum, é zero. Quando é zero, tende ao infinito. Você está fazendo o denominador no zero, vai tende ao infinito. Você não tem como você colocar... Você precisa ter... Eu falo para a minha esposa quando a gente vai sair ou coisa do tipo, eu falo assim, eu tento sempre tirar proveito da situação. Eu vou para uma fila, eu vou levar meu fonezinho de ouvido... Eu também, velho. Eu sempre faço um livro. O celular tem que estar carregado, eu tenho que estar andando com o meu Kindle, entendeu? Alguma coisa do tipo e, ó, tentando transformar aquilo em algo proveitoso. Eu estou no trânsito, no rádio, eu estou tocando um podcast, eu estou ouvindo um podcast, eu dou meu jeito. Por quê? Porque se você ficar entediado, parceiro, ainda mais nos dias de hoje, que você tem condição de... Antigamente, parece que a gente sofria menos com isso. Hoje em dia, pelo simples fato de você saber que você poderia estar aproveitando aquele tempo melhor, você poderia ter carregado o teu celular, não estar agora olhando para a parede amarelada do Detran, aquilo ali tende a infinito porque teu denominador é zero de informação. entrando. E é uma parada doida porque cada vez mais, né? Assim, quando eu era moleque eu não tinha muito essa sensação, não. E acho que quanto mais moleque, menos você tem, né? Que acho que é da importância da dimensão tempo. Acho que quando a gente é moleque, primeiro a gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? A gente sempre tem tempo para fazer tudo que a gente quer. E... cara, por N fatores, né? Tipo, ah, sua responsabilidade é só ir para a escola. E para a escola você fica lá quatro, cinco horas por dia, o resto você tem livre. Ah, e depois, quando você acaba o teu período letivo, você tem três meses de bobeira em casa sem fazer nada. Quando já entra a tua vida adulta, né? Que entra aquele turbilhão de coisas que você tem a fazer, só o teu trabalho, que para quem não é artista, né? Você já fica ali preso oito, dez horas por dia. Suas férias são no máximo trinta dias no ano. Então, você tem aquela sensação de que todo o teu tempo ele é muito valioso. De que, na verdade, o que você está vendendo no seu trabalho não é nem a atividade que você faz, né? O que você está vendendo é o seu tempo. O tempo que você está ali doando dentro do seu trabalho. Não digo isso para um trabalho padrão, tá? Para quem é salariado e tudo mais. É o que você está ofertando ali com o seu trabalho. Ou seja, todo o restante do tempo onde você não está trabalhando que, na teoria, poderia ser o tempo que você tem para você, embora você saiba que você nem usa 100% do tempo que você está fora de um trabalho como lazer, por exemplo. Ainda tem os seus trabalhos, né? Você tem que ir no supermercado, você tem que ir no Detran, você tem que pagar contas, você tem que fazer uma série de atividades que, na teoria, não são prazerosas para você. E aí você deixar que toda parte do tempo se ocupe com essas atividades que você é obrigado a fazer e você, de alguma forma, você não pensa em tirar um proveito dela, algum retorno dela, eu acho que dificulta ainda mais a vida. Eu também faço isso, cara. Uma das tarefas de casa que eu mais odeio fazer é supermercado. Eu odeio supermercado. Também. Assim, mas eu sei que eu tenho que ir porque senão não tenho compras em casa. Tipo, a minha esposa agora descobriu o aplicativo de entrega do supermercado. A gente nunca mais foi. Então, eu peço muita coisa pela internet também. Só que, cara, a internet você tem que esperar chegar, tem o horário que eles marcam, né? Você tem que estar em casa, tem taxa de entrega. Então, a gente aqui fica meio que dividindo. Às vezes, é uma coisa urgente. Não tem jeito. Você vai ter que correr ele no mercado e vai ter que comprar. Velho, fone de ouvido, podcast, vou ouvindo, minha lista está no celular, eu tenho que otimizar e entrar lá para comprar, comprar, comprar e vir embora. Não é passeio, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu tenho que pensar no que que eu posso fazer naquela atividade para diminuir o meu grau de frustração com ela. É muito ruim. Tem um supermercado aqui perto de casa que não pega internet celular. Meu 3G some. É, é, cara, é um castigo ir para lá. Fazer compras nesse supermercado específico. Falar assim, não, vamos em outro, vamos em outro, porque eu não consigo fazer isso que você falou, de ficar ouvindo podcast e tudo mais. E aí, a gente vai agora para o como que a gente vai implementar isso aí, Ramon. Como que a gente coloca essa parada para acontecer? Como que a gente faz? É, então, para a gente, a gente falou um pouquinho do que é o efeito novidade, das comprovações que ele realmente existe, como é que a mente funciona e como é que é um método que a gente pode te ajudar para que esse efeito novidade aconteça na tua mesa, que você consiga buscar esse efeito novidade. Então, a gente bolou, tem a técnica do jogar o chapéu e buscar, para que você jogue o chapéu e busque. A gente já falou disso alguma outra vez. Já falamos disso em algum outro vídeo, mas essa técnica é muito boa para você usar e trazer o efeito novidade. Como é que é essa técnica, Marcio? Explica para a galera. Cara, a gente já falou, acho que foi no episódio de downtime, porque tem muito a ver com downtime isso e tem a ver com cliffhanger, que é o seguinte, o mestre, ele tem o downtime para trabalhar. Ele tem a sessão para trabalhar, certo? Certo. E às vezes você vai dar um tranco na tua cabeça, você vai surpreender a tua cabeça, tu vai, surprise mãe da foca, tu vai surpreender a tua cabecinha privilegiada com alguma coisa que você mesmo não tinha bolado no finalzinho, na finaleira. Você quer deixar aquele cliffhanger maroto, você joga aquele cliffhanger maroto e depois você vai se virar durante a sessão, entre uma sessão e outra sessão, durante o downtime, para você pensar, caramba, e agora, como é que eu explico essa parada? É meio parecido com o que o Lost fazia, eu tenho essa impressão de que eles faziam isso. O negócio é causar. Eles estão no meio do mato, como é que a gente pode explodir cabeça? Ah, bota aí um urso polar, depois a gente explica essa merda. É, isso mesmo. Cara, ferrou, não conseguimos explicar o urso polar, então foda-se, tá com o Nave Imperável no meio da ilha. Bota, bota, é, exatamente, bota na outra temporada, dá mais tempo, dá mais tempo de explicar isso numa outra temporada. Então, tu joga o chapéu para o outro lado do muro e depois tu vai buscar o chapéu. O grupo tá andando no meio da parada lá. Aí, sei lá, brother, apareceram um monte de goblins, mas é o que eles falam de maneira eloquente. A gente deu esse exemplo já uma vez. Ah, vocês estão e de repente aparece uma mancha na parede do nada num símbolo arcano de que vocês viram que tava nas vestes de um mago. Caraca, do nada. É, e termina a sessão. Não sei, você vai dar uma surpresa em você mesmo. É, é porque... Pra você não cair nos mesmos tropos. Exatamente. Ainda mesmo que eu falou lá que o sinônimo de tropo pode ser clichê. Os mesmos clichês. Os mesmos clichês. É, você pensar isso, é legal, a técnica do jogar o chapéu, porque, mais uma vez, se você tenta surpreender os outros na mesa com coisas que você já tem na cabeça uma resolução, ou já pensou, ela já tá muito elaborada, você já usou antes, a probabilidade dela não ser uma surpresa, ela aumenta. Se você cria, você joga um chapéu pro outro lado do muro de uma coisa que você não sabe o que tem lá ainda, se é uma surpresa pra todo mundo, é, você consegue uma probabilidade maior de conseguir esse efeito de novidade. Exatamente. E aí você sabe que naquele tempo, até a próxima sessão, tu vai ter que trabalhar nisso. Só que pra funcionar esse efeito, essa estratégia do chapéu e buscar, jogar o chapéu, é que é um efeito muito bom pra você se obrigar a fazer cliffhangers e também a você não se repetir, você, você precisa se atentar pra algumas coisas, tá? A primeira delas que você precisa se atentar é você não se preocupar só com a resolução do cliffhanger, se você, se você tá repetindo aquele cliffhanger na, na, no final da tua sessão ou, quiçá, numa outra sessão. Então você fez a tua sessão, terminou a sessão, aí na outra sessão você faz algo parecido, ah, agora apareceu um negócio no chão, velho, tá começando a ficar chato, entendeu? Então você não precisa fazer cliffhanger em todo episódio e você tem que se preocupar em não ser igual em todo episódio, em toda sessão. É, até o lance, quando a gente começa a falar, né, de alguns conceitos e tal, e a galera vai pensando e elaborando pra utilizar nas próximas mesas, pode gerar uma tendência do cara achar, pô, então será que eu tenho que fazer isso toda vez? Não, se toda sessão sua ela é obrigada a terminar em cliffhanger, a galera já tá esperando esse cliffhanger que é o encerramento da sessão. Tipo, tu lançou um plot twist, o cara, tá bom, terminou a sessão por hoje, aqui que acaba e tudo mais. Faz isso ter uma variação também, faz o cliffhanger espaçar, sabe, deixa o cara você pode criar um cliffhanger, por exemplo, no downtime, a sessão pode ter terminado do padrãozinho, sei lá, tipo, terminou no meio de um combate, por exemplo, os caras tão jogando D&D, o combate é extenso, chegou, é, deu, sei lá, 10 horas da noite, que é a hora que todo mundo tem que ir pra casa, se não ficar muito tarde, paraná, paraná, eu tava lá no turno 3 do combate, cara, vai demorar mais uma hora ainda pra aquele combate desenrolar, faz o seguinte, acabou, para aqui, tira uma foto pra saber de onde parou, escreve em que rodada tava, quem atacou, iniciativa, paraná, fez aquele misancene de ter que finalizar a sessão no meio de combate, o cara fala, beleza, terminou no meio do combate, eu tenho que fazer, mas entre um jogo e outro, que é o que a gente fala, né, pra galera sempre manter contato, pelo WhatsApp, um Discord da vida, e-mail, seja por onde for que a galera marque os jogos, onde tem aquele grupo ali junto, cara, joga uns flashbacks que tão acontecendo no meio do combate, porque o cara que tá combatendo com o outro, ele tem que tá concentrado no que tá rolando ali, mas nada impede que a mente do cara esteja pensando em uma coisa, uma coisa que aconteceu e tudo mais. Sabe qual é uma dica bem prática pra fazer isso aí? Às vezes é um combate que você mexe e não aguardava ou não preparou tanto, tá? Preparou no sentido de antecipar dentro do 3-2-1, do nosso método, do nosso grupo fechado no 3-2-1, da experiência, 3-2-1 RPG, a gente fala que preparação não é antecipação. Quando a gente vai falar sobre preparação, o módulo de preparação que tem lá dentro do 3-2-1, a galera já teve contato com esse módulo, a gente fala sobre isso, que preparação não é antecipação, as pessoas confundem. Então, você não antecipou tão bem, não antecipou tanto assim os tipos de NPCs na qual os jogadores vão se deparar, você pode descrevê-los, e aí no downtime você entrega o handouts. No downtime, você teve o tempo de procurar uma imagem, procurar uma foto, procurar alguma coisa, e você passa. Mas se você for fazer isso, entenda o seguinte, durante o jogo, uma foto tende a ter pouco valor se ela não for muito expressiva. Você mostra a foto, o cara olha, caraca, sinistro. Se você mostra no downtime, a pessoa vai ter mais tempo para analisar a foto, para ver a foto, e ela consequentemente por isso vai dar mais uma importância àquela foto. Se for qualquer foto, ela pode se desiludir. Pô, achei que essa foto tinha uma coisa importante, você me mostrou a foto no downtime, e aí essa foto é só uma foto, é só como é que o cara é. Então, se atente a isso. Joga o chapéu para trás do muro no downtime. Arruma a foto, vou dar um exemplo para vocês. Eu falei para o meu jogador na minha última mesa de mago que eu tive via Skype com meus amigos, e nessa mesa eles se depararam com um grupo, um grupo de peregrinos. E um desses peregrinos tinha cravejado no punho, no pomo de uma adaga que estava na cintura, um símbolo. Eu não escrevi muito o símbolo, eu só falei que era um símbolo. O jogador ficou com aquilo em mente, e tal, 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 e ele ficou de ah, eu vou desenhar aquele símbolo para o ciclano. Ah, tá bom, eu desenhei o símbolo, e tal, tentei desconversar, rolou alguma outra coisa, joguei o chapéu para o outro lado do muro e terminei a sessão. Uma outra parada. Eu fiz com que o jogador, um dos jogadores, sentisse uma mão espalmada tocando no meio do seu peito, e ele simplesmente caiu. Quem é jogador de Mundo das Trevas sabe que isso é o clássico palma da queda, toque da queda. O pessoal já ficou, caraca, será que tem lobisomem nessa bosta? Ele só sentiu, estava num ambiente de escuro e tal, ele sentiu um toque, ele perdeu o equilíbrio, o chão veio a ele, não foi nem ele que caiu, o chão veio a ele e se patifou. E aí o que acontece? Terminei a sessão. Aí eu fui para aquele cara lá que desenhou o negócio no chão, falei assim, sabe aquele desenho que você fez na areia? Ah, é esse desenho aqui. Aí mostrei o símbolo de runa, que é uma runa, os símbolos das duas tribos de lobisomem são runas feitas com garras. Eu mostrei do Senhor das Sombras. Aí o cara, putz grilo, cara, não acredito, velho, é minha tribo preferida. A gente estava jogando mago, mas o cara adora e também lobisomem. Cara, a gente se deparou com o Senhor das Sombras, ferrou, brother, é o lobisomem mesmo e lascou. Ou seja, um negócio que rolou no jogo, no downtime, tu mostra. mudou a percepção do jogo no downtime. Muda a importância. O cara, eu mostrei um handout e não falei mais nada, porque eu joguei com o quê? Com o que o cara já conhecia do lore. Se eu mostrasse isso para um jogador iniciante, não ia significar nada. Não ia significar nada. E talvez eu mostraria aquilo ali no jogo. Sim. Você vê esse símbolo aqui. Agora, para o cara que não é, tu mostrar isso no grupo fechado da nossa mesa, já começou a rolar um monte de piadinhas, já um monte de coisa, quando vai ser a próxima sessão, o que a gente vai fazer e tal, tal, tal. Então a gente aqui está falando mais uma vez de downtime, mas isso aí está intimamente ligado com novidade. Está intimamente ligado com a primeira vez. Porque eles mesmos, eu não me lembro de uma outra vez que eles tenham recebido uma informação dessa assim, de maneira atrasada. Entendeu? Eu não me lembro de uma outra vez que eles tenham tido contato com lobisomens, sendo eles uma outra raça sem ser lobisomem. Então, esse tipo de coisa facilita no processo de você gerar uma quebra de rotina constante, repetindo. O RPG, ele por si só, ele já é diferente o bastante para quem está começando no hobby. Esse Aventurando Inteiro aqui é uma dica para você veiaco de RPG que precisa transformar a sua rotina numa novidade constante e é difícil. A gente sabe que é difícil. É, um dos exemplos também que a gente fez e jogou aqui é quando você fala de outros tipos de experiência, de você utilizar sensações de você pegar sentidos que às vezes na sua campanha você explora pouco. Por exemplo, jogando online, a gente sabe que muito das influências vão ser viduais, vão ser handouts que o mestre vai colocar na tela, vai ser uma imagem que ele buscou, que ele fez e tudo mais. E notei o Sonderloop, por exemplo, o Márcio fez aquele áudio da rádio, que tinha a rádio de Boulder City que entrava tocando com o alarme e aquele efeito do rádio ele traz uma sensação de novidade da gente ficar ouvindo, a música está tocando, mas o narrador o narrador lá na rádio, o locutor da rádio estava passando as notícias e tudo mais, aquilo é uma quebra de expectativa tão grande, é uma novidade tão grande que aquilo marca. e aí entra nessa sensação de que o efeito novidade traz. E o legal também é que ao mesmo tempo que traz o efeito novidade, também um elemento de jogo que vem com pistas embutidas ali naquilo que o locutor está falando, é a percepção de um leigo que não sabe o que está rolando nos mistérios dos jogadores, então o que está vendo de fora, é a visão do chão que a gente fala dentro de uma narrativa de super heróis, a visão do chão do público comum, então você tem todo esse trabalho sendo feito, então é muito importante você usar do sensorial, sempre usar do sensorial, estou marcando umas ideias aí para fazer aqui no PNP ainda, mas um RPG bem diferentão com relação a essa coisa sensorial, vamos ver, pode dar muito certo, pode dar muito errado, vamos ver como é que vai ser aí, final de ano é sempre bem corrido para a gente marcar a mesa, mas estamos com essa ideia aí, eu estou querendo mostrar uma coisa bem ligada a essa coisa da experiência sensorial, estou querendo dar uma diferenciada boa, coisas que eu ainda não vi ninguém fazer aí por aí nas streams por aí, de mesa de RPG streamada, vamos ver como é que vai ficar. Opa, show de bola, vamos embora. E um exemplo também que a gente pode citar aqui e que a gente já falou antes é dados novos de RPG, eu lembro muito bem de quando a gente já estava jogando RPG, a gente já tinha, já estava GURPS a maior tempão, GURPS só D6, primeiro a gente descobre que o D6, o D6 com o número, gravado em número, porque a gente usava D6 dos joguinhos que a gente tinha em casa, aqueles jogos da Grow, War e tudo mais, que era aquele, o D6 do pontinho, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos, aí quando a gente descobre os dados, os D6, que tinham um, ou dois, com cores diferentes, já é o primeiro impacto, aí depois a gente descobre e tem o D20, o D8, os formatos diferentes do D&D, até o dia que o Ventura arranjou um D100, que é quase uma bola de golfe grande assim, sabe qual é, com vários números, cara, a cabeça da galera explodiu, tu rolar aquela bola, aquela coisa, não demora pra parar, aí tu tentar ver qual é o número que está pra cima entre todos os gominhos dela, saca? Eu lembro de quando eu tive esse contato com o D100, mas obviamente não vou lembrar quando que eu tive, sei lá, o 37 de dados de D6 e tudo mais, são coisas que vão marcando. É por isso que é importante a gente, é uma dica aqui também, de variar de vez em quando, ou trazer mecânicas de outros jogos, ou variar os jogos, ou trazer mecânicas de outros jogos. Olha como é que esse episódio de hoje casa com um monte de outros que a gente já falou, né? Você trazer mecânicas, esses temas que você conheceu em outros jogos pra dentro do teu jogo, pra sair da rotina. Se você joga o mesmo jogo a vida toda, você tá fadado, uma grande probabilidade de estar fadado, a cair nessa rotina e desanimar, não engajar. Então, é muito importante você também dar essa variedade, essa variedade, essa variada misturada com variedade, essa variada de sistemas, de jogos, pra poder dar essa oxigenada. e pra terminar aqui, transformem esses momentos do RPG de vocês como um grande evento. Destaca mesmo, agora eu tô falando de episódios de Marcos aqui, destaca mesmo que a próxima sessão provavelmente seja a última. Pô, vou dar spoiler, não tem problema se você dividir em duas, três partes a próxima sessão. Faz igual Harry Potter. Deixa o cliffhanger... Faz crepúsculo. Deixa o cliffhanger tão... Você não fala isso verbalmente. Pessoal, olha só, a próxima sessão talvez acabe. Você traz um cliffhanger que deixa os jogadores concluírem que talvez acabe aquela sessão. É. Traz um vilãozão pra aparecer, tu fala, puta, agora é combate final. Agora acabou, agora acabou. Na altura que a gente tá, deve ser o final já. Deixa eles concluírem isso. E quando acabar, principalmente com a galera que nunca jogou RPG, essa dica é matadora. Matadora. Tem certos movimentos que você faz dentro da construção de uma experiência inesquecível de RPG que passa meio que desapercebida, igual um truque de mágica. Uma delas, por exemplo, é você ficar com as fichas dos jogadores. Você fica com as fichas porque às vezes o jogador esquece, dá um banzé danado, o cara esquecer. É muito ruim você estar com a ficha dos jogadores. Não tem perigo de você ter aquele espertinho que quer mudar a ficha. Sabe? Eu não tenho isso na minha mesa. Embora a gente zoe muito o Hugo com relação a isso. Mas, sabe, ficar com a ficha, tu tá com a ficha. É, até porque é bom a galera que joga presencial, né? Tipo, hoje em dia o Beyond você pode consultar a ficha de todo mundo online. Mas no presencial, às vezes você precisa saber quais são as magias que um personagem tem, quais são os itens que o outro tem, até pra você pensar em coisas legais pra trazer pra história. Cabou a campanha. Cabou a campanha. Tu vai pegar a ficha do cara e vai dar pro cara. E tem pessoas que às vezes fazem carimbo quando o personagem morre e tá carimbado assim, ó, puf, morto e entrega pro cara. Isso, esses detalhezinhos, principalmente pro cara que é da demanda da dinâmica. É, pode ser. Olha, outro episódio que a gente falou aqui sobre as três demandas. O cara que dá valor pra esse tipo de coisa, cara, ele vai valorizar demais, ele vai zoar. Caraca, vai tirar foto com a ficha carimbada de morto, entendeu? Em cima do... Bota assim, bota alguma coisa que pareça um tipo um atestado de óbito, assim, sabe o que é? Você pode trabalhar um certificado, entregar, eu sobrevivi pros caras que sobreviveram à campanha, eu sobrevivi à mesa tal. Você pode, pra quem nunca jogou RPG, entregar, dar um dado irado. E o cara vai guardar aquele dado, certamente vai... Nossa, primeiro dado é RPG. Eu lembro, eu lembro muito da... da... Não era ficha, né? Do... Da pastinha que eu tinha de fichas de quando era moleque. Você guardava aquilo ali realmente como um tesouro de mesas antigas. Na minha época de moleque, a gente não jogava a ficha fora. A gente ia guardando. Todos os personagens que a gente jogou estavam lá. Hoje em dia, sei lá por onde foi passar, diz que ainda vou, um dia vou resgatar essa minha pastinha, a gente tá na casa do síndico, se eu não me engano. Mas tava lá, sabe? Toda caprichada, daquela... Sabe aquele tipo de papel de carta que era uns sacotinhos que você fica... Sim. Você coloca dentro dos saquinhos e vai guardando as fichas. Eu tinha um desse, cara, que era, tipo, era um tesouro. E realmente isso que você falou, a pessoa guarda, guardar uma ficha, é um... Ela tá recebendo, né? Um tesouro. Ali, ó, acabou a jogatina, toma aqui, leva pra casa. Tem gente que moldura, pô, tem muita parada legal. Isso vai sempre trazer, isso sempre vai trazer uma novidade, isso vai... Trabalha, é o que a gente sempre fala aqui no Perdido João Play, trabalha sempre o RPG como um evento, porque é o que o jogo é. Entendeu? Ninguém joga RPG pensando, ah, hoje eu vou te dar um sacode, hein, fulano. Ninguém fala isso. O pessoal não vai pro RPG pra isso. O RPG é o jogo mais evento que tem. Entendeu? A motivação ali é estar com a galera. Então, trabalhe como um evento. Todo mestre de jogo ele tem um Qzinho de produtor de evento. Então, produza um evento. Produza algo que envolva. Temos gente aqui no chat que bota a televisão debaixo da mesa ali pra servir de mesa pra fazer de grid. Tu imagina a primeira vez que ele fez isso. Pode crer. Pode crer. A primeira vez que isso entrou... E o pessoal ficou, caraca! Eu me lembro quando eu inaugurei aqui meu cafofo do RPG aqui, onde eu gravo. Aqui eu fiz a mesa, o pessoal trouxe o pessoal pra cá, eu pintei as paredes, botei postres de temática de RPG e tal. Esse negócio aqui atrás de nerdaiada. E fiz a ergonomia da mesa de forma que atendesse ao meu gosto do RPG. Só não consegui fazer a borda acolchoada que eu tava querendo. Arquiteto chato. Eu mandei o desenho e o cara não fez direito. E aí eu falei, eu vi que não ia fazer direito. Aí eu declinei. Largou de mão. Larguei de mão. Mas assim, eu pensei no ambiente pra jogo. Os ganchos que tem na parede é pra pendurar a ficha do jogo que tá rolando. Eu tenho aqui penduradas as fichas de D&D da minha mesa que eu tenho, que de vez em quando, de vez em quando, de vez em nunca, por causa da quarentena, não aparecem mais aqui. Mas tá aqui guardada. Eu tô olhando pra elas aqui penduradas na parede. Então eu tenho penduradinho isso. Eu tenho um lugarzinho pra colocar o lanche do lado. Eu tenho a cabeceira da mesa, o lugar pra botar o HDMI, pra poder plugar na tela que tá na parede também. Então, quando você faz esse tipo de preparo, e aqui, deixar uma ressalva, galera, tu não é obrigado a ter nada disso pra poder jogar RPG. Sim. Só tô falando que isso é um exemplo de coisa que mostra o esmero, mostra o quanto você tá dedicado e, na primeira vez, vai gerar aquele impacto. Uau! Acho que uma coisa muito grande, às vezes, gera até na segunda, terceira vez. Vai até na primeira, segunda, terceira vez, o cara continua, nossa, velho, como é que é isso aí, brother? Entendeu? O pessoal fica, né, fica interessado. E você pode fazer isso com, eu ouviu falando dos meus envelopes de The Strange, que eu fiz os passaportezinhos, imprimi os passaportes, inclusive, até em homenagem ao grande Sean Connery que faleceu, tinha um personagem lá que ele era o personagem dele, a foto dele é do Sean Connery dentro do passaporte, aí eu arrumei uma maleta 007 com meu pai, e aí eu entregava a missão, nesse caso, eu fiz um RPG do tipo NPC entregando missão aos jogadores, porque cabia, The Strange é uma pegada clássica de RPG, de detetive, de espionagem com gadgets, então eles recebem realmente a missão, né, tipo, a sua missão é essa. Recebem os cyphers e tal, o que vai dentro do cypher, aí botei uns objetos, os caras foram pegando e manuseando, tu fazer esse tipo de coisa vai trazer a novidade, vai trazer a novidade, eu poderia enumerar um monte de coisas que eu faço e que outros amigos que eu sei que façam, o Luciano Gael, quando acaba a mesa dele de Cthulhu, Cthulhu tem aquela pecha de quem sobrevive e quem não sobrevive, ele sempre tira uma foto com os que estão vivos de pé e os que estão mortos ficam agachados na frente, assim, então ele sempre faz esse tipo de coisa. É legal, né? É, pode virar rotina, né, se você fizer isso sempre, tem que dar uma variada, mas esse tipo de coisa é legal, porque cria aquele, pô, vai estar, tá chegando e tal, então pensem sempre no RPG como evento que vai ser sucesso e implementem o efeito novidade no seu jogo. Isso aí, então, pra quem esteve aqui com a gente hoje, muito obrigado pela atenção, galera que esteve aqui com a gente na Twitch, se você também quer interagir mais com a gente, vá lá no Discord, onde a gente tá interagindo bastante com a nossa comunidade, o canal do Discord tem crescido muito e tem se mostrado um excelente lugar pra nossa troca de ideias e tamo juntos no próximo episódio. A galera que quiser tirar dúvidas sobre o 321 RPG, o pessoal do Discord, vou pegar o pessoal do 321 que tá aqui no chat de, no contrapé, tem uma galera, o Bacalito acabou de entrar. Bacalito chegou agora? Vai agora, você Bacalito. A galera do 321 que tá lá no Discord, eles têm uma corzinha diferente no nome, eles estão lá em laranja, o nome deles, as letrinhas do nome deles estão em laranja. Se você tá em dúvida de entrar na fila de espera, o link da fila de espera do 321 tá por aí? O bot tá colocando? Depende de qual deles for. Os todos... Todos estão ativados? Todos estão ativados. Acho que foi o 321. 321. A fila de espera, se você tem alguma dúvida a respeito do que que é o 321 RPG, do que que é essas paradas todas que o Márcio Ramon vive falando, não precisa nem perguntar no grupo do Discord do PNP não. Tu entra lá no grupo do PNP do Discord e chama essas pessoas que estão em laranja no privado. Eu desafio, eu tenho certeza, eu desafio se qualquer um ali vai falar que a experiência não valeu a pena. Ou no privado a pessoa vai... O cara vai dar opinião sincera dele, né? Vai dar opinião sincera e é o que a gente gosta. Chama no privado. Clica assim, cara, que parada é essa que o PNP vi falando lá de 321? Entra lá no Discord, pergunta pra qualquer um que tá em laranjinha. Você tá no 321, né? Pô, que parada é essa que o Márcio viu falando? Só peço pra galera no 321 não entregar todas as surpresas que rolam lá dentro. Não entreguem as paradas que rolam lá dentro de não buja. É a nossa sociedade secreta, os capa alfa, alguma coisa. E aí, quando tivermos novamente... Vamos fazer o manto do 321. Penteando aí, vendo com... Que nem cultista. Cultista, é só a luz só do nariz, o olho escondido. Sem spoiler, sem spoiler, entendeu? Então, vocês podem ir lá, podem perguntar que eu tenho certeza que essa galera vai responder com a maior boa vontade. Beleza? Beleza, então tamo junto. Obrigado todo mundo que esteve aqui. Obrigado você do YouTube. Tamo junto, até a próxima. Valeu, gente. Forte abraço.